O vereador Zé Neto comemorou a sanção do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife. Na tribuna do plenário, ele destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento econômico da cidade. A iniciativa é de grande importância para o desenvolvimento econômico do Recife e a inovação é uma das marcas de uma cidade inteligente. A qual importam não apenas os instrumentos tecnológicos, mas também como esses meios são utilizados para facilitar o cotidiano das pessoas. A ideia é ampliar e simplificar as possibilidades de parceria entre as instituições de pesquisa, o setor produtivo e o setor público. A expectativa do Poder Executivo, que também é a nossa, é de, com mais transparência e segurança jurídica, estimular o ecossistema de inovação municipal e incorporar ao poder público tecnologias que tragam serviços públicos melhores para os cidadãs e os cidadãs do Recife. Todas as ações do Poder Executivo na área demonstram que o prefeito está convencido de que os problemas em gerais podem ser resolvidos de forma inovadoras e enfrentadas de maneira transparente com a participação de toda a sociedade. Um outro registro que precisa ser feito no dia de hoje, minhas colegas e meus colegas de parlamento, é a implantação do 5G em 19 bairros do Recife, entre eles Boa Viagem, Pina e Casa Amarela. Isso também só foi possível devido à atualização da legislação que garantiu o sinal de internet 5G de alta velocidade. Juntos, Poder Executivo e Legislativo constroem uma cidade ainda melhor.